No Maracanã, o América se despediu da taça de ouro com uma goleada. Donato lançou Luizinho dentro da área. O atacante do América matou a bola no peito com perfeição e chutou no canto esquerdo do goleiro Zico. América 1 a 0. Falta cometida por Gilberto na linha da área. Barreira mal feita pela zaga do América. O zagueiro Caxias cobrou forte e rasteiro no canto, batendo Gasperin. América 1, Colorado 1. A defesa do Colorado reclamou impedimento no segundo gol do América. Lançamento de Moreno pela esquerda. Luizinho matou no peito, invadiu a área e colocou América 2, Colorado 1. Moreno recebeu de Gilson e invadiu pela direita. A defesa do Colorado foi recuando sem lhe dar combate direto. Gilson, meio sem ângulo, encobriu Zico. Um golaço. América 3, Colorado 1. Contra-ataque do América. Lançamento para Luizinho em profundidade. Luizinho, em dia de muita inspiração, colocou debaixo do goleiro Zico que caiu em uma posição engraçada. América 4, Colorado 1. Novo contra-ataque do América. Luizinho invade pelo meio e lança Moreno livre na direita ao se chocar com o zagueiro. Moreno de fora da área encobre o goleiro com classe. América 5, Colorado. Obrigado.